Em fevereiro E as batidas do seu coração Tô na festa da alegria Tô curtindo cada instante Tô de olho na folia Oh oh, de olho na folia Tô na festa da alegria Tô curtindo cada instante Tô de olho na folia Oh oh, de olho na folia Oh oh, de olho na folia